Último recado para esse pessoal maravilhoso, antes da gente sair daqui, olhando nos olhos dos nossos telespectadores. A Pau sempre quer dizer isso, ó. Os nossos telespectadores, nesse momento, fiquem com a mensagem final do seu Francivaldo, há minutos de sair da clínica aqui, de recuperação. O que eu posso falar para eles, se eu pudesse, dar um abraço mesmo, mas é difícil, eu só tenho que agradecer e mandar um abraço para eles, um beijo muito especial para eles. Um abraço para os meus meninos também, que é a paixão da minha vida. Em breve nós estamos aí para dar um abraço em vocês. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é um dia muito especial, inesquecível, para quem acompanha a história, a trajetória do pai de quatro filhos aqui no nosso canal. Pessoal, se passaram seis meses desde a internação dele, aqui nessa casa de recuperação, na cidade de Marituba, no Pará. E a nossa última visita, ele já falava da ansiedade, da vontade de sair, de voltar para casa, ele que cumpriu direitinho os seis meses e nem parece que já se passou todo esse tempo. Gente, hoje nós estamos aqui para cumprir uma missão maravilhosa, levá-lo de volta para o seu lar. Recentemente eu publiquei no canal um vídeo onde nós estávamos organizando a sua casa para recebê-lo. Isso é sinônimo do carinho e cuidados, que não só nós temos, como vocês também têm pela família como um todo. O seu Francivaldo, ele surpreendeu muitas pessoas, pois permaneceu todo o período de seis meses na unidade. E hoje a gente retorna para levá-lo para casa. Passa-se um filme na nossa cabeça, muita emoção mesmo no coração. Finalmente esse grande dia chegou e ele vai poder sair da unidade, estar retornando ali para sua casa, revendo seus familiares, seus amigos. É uma nova trajetória que é traçada na vida dele. E está todo mundo aí do outro lado, muito feliz. Eu fiz questão de registrar todos os passos dessa história para vocês. Desde o motivo da internação, a permanência na unidade, as visitações que nós realizamos, os cuidados aos quais ele foi submetido. E hoje estou aqui registrando como um marco a saída dele dessa unidade. Eu peço que você deixe o like nesse vídeo, é super importante, compartilhe, deixe os comentários. É isso, vamos que vamos e tamo junto! Parece que a gente foi reconhecido aqui por alguém, né? Deixa eu ver se é, se vai falar conosco. Tudo bem? Tudo! Quer falar comigo? Prazer, assiste o seu vídeo! Ah é? Nossa, que prazer! Prazer, Shirlene! Como é que você chama? Prazer, Shirlene! Dá um abraço aqui na gente. Oi! Você é o Malakias, né? É o Malakias! Cara, que legal! Você mora aqui próximo? É, bem pertinho daqui. Tô penébola! Gente, que legal ser reconhecido esse na rua. A Shirlene estava vendo aqui a gente gravando, passou de bicicleta. Eu percebi quando você falou, eu e Eliseu! Uhum! Que legal! Pra mim é um prazer imenso, viu? Um privilégio. Visita o seu principal ali também? Pronto! Você visita ele? Ah, que massa! Hoje ele sai, viu? Hoje ele tá saindo, tá indo embora, a gente veio buscá-lo. Pô de Deus mesmo! É! Meu esposo quer conhecer você. É? Você quer ir lá? É longe ou perto da casa? É, pessoal! As coisas vão acontecendo da forma que tem que acontecer. E aí a gente já vai ali na casa dela conhecer o esposo e também acompanhar o nosso canal. Você começou a acompanhar o canal através de qual história? Você lembra o primeiro vídeo? Da deusa, você lembra? Da deusa? Ah, que legal! Tem aquele velhinho também que faleceu, eu me esqueci um dele. O seu Bastião? Uhum! Ah, o seu Bastião. Então tem muito tempo. Vamos aqui fazer uma visita rápida antes da gente ir lá buscar o seu Françival. Cara, eu fico muito feliz. Nós estamos muito distantes de casa e aconteceu uma surpresa dessa. Para mim é surreal, maravilhoso. Uou! Beleza? E aí? Dá um abraço aqui. É um prazer. Prazer é todo nosso, rapaz. Sou fã de vocês, ó. E agora tá no canal, viu? Ixi! Tá aqui. Pode ter mais jeito. Tá certo? É uma honra. Eu tô falando pra ela aqui que é um prazer imenso, viu? Certo. Ter vocês acompanhando a gente. Pra mim foi uma surpresa quando ela passou ali e reconheceu. Isso é sinônimo que a gente tá chegando longe. E eu fico muito feliz de ser acompanhado por pessoas como vocês. Pessoas humildes, né? Pessoas que entendem como o trabalho funciona. Pra mim é maravilhoso. Até emocionante. Se o Francivaldo passava aqui na frente, eu falava com ele. Eu fui lá visitar ele, que nós somos irmãos, né? Da igreja. Aí eu fui lá visitar ele, dei uma força pra ele. Bom demais. Até acompanhando todos os vídeos que saem lá, a gente tá vendo. Ah, é? É. Tá certo. Obrigado, então. A gente vai seguir viagem. Ele vai tá indo embora hoje. Vamos buscar. Aí eu até falei pra ele, olha, eu ia fazer um... Eu via a construção da casa dele, eu queria fazer uma bancada de porcelanato e um nicho de porcelanato pra mandar. Mas eu tentei falar contigo. A gente recebe muitas mensagens, cara. Mandei mensagens, cara. Não respondeu. É difícil. Não tem como fazer pra ir levar lá. Você sabe o endereço. Tu trabalha com isso? É. Uma moraria com pedra de mármore, né? Entendeu? Mas aí agora a gente já vai... Você já vai ficar conhecendo a gente. É. Qualquer família que você quiser ficar à vontade que eu prometo que eu vou responder mais rápido agora. Tá certo? Tá bom. Valeu. Prazer, Giro. Prazer é todo meu. Fala aqui. Prazer. Obrigado. Pronto, pessoal. Já estamos aqui dentro da unidade. Nós não podemos mostrar muitas imagens porque tem as pessoas circulando aqui o tempo todo. Mas o pessoal que nos atendeu aqui na portaria diz que o senhor Francivaldo tá muito ansioso. Muito ansioso mesmo. Esperando a nossa chegada. E agora ele vai ficar muito feliz porque oficialmente nós estamos por aqui. O dia de levá-lo pra casa. Você que acompanhou toda a trajetória dessa família, muita atenção pra pergunta que eu vou te fazer nesse exato momento. O que que você mais quer que aconteça neste caso? O que que você mais sonha pra esse caso? Que parece que a gente vai ter uma reviravolta muito em breve. Ou seja, a história do pai de quatro filhos, o caso do pai de quatro filhos, o acompanhamento, ele não encerra agora. Porque a gente vai precisar, mais do que nunca, continuar acompanhando ele, ficar do lado dele, pra que nós possamos ter aí a eficácia, a eficiência mantida de tudo isso que nós realizamos até então. E ele tá chegando. Vem cá, cara. Vem cá, fica aqui do meu lado. Que massa, rapaz. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Tranquilo. Vambora? Ah, rapaz. Tudo certo por aí? Certo. Rapaz, que legal. Bom dia especial. Como é que tá, rapaz? Rapaz, pra que tudo isso, macho? O pessoal falou que você tava muito ocioso, é verdade? Muito ocioso. Depois de seis meses, chegou aí o dia de voltar pra casa, né? Pra casa, pegado um canto vazio lá fora. A gente fez uma faxina na sua casa, limpamos o quintal, tudo direitinho, pra que quando você chega lá, esteja tudo organizado. Posso falar? Pode. Eu acompanhei. Como é que é o negócio? Tu acompanhou? Eu acompanhei. Tu assistiu, é? Tem um amigo meu que tem um, sei lá, aqui fora, e aí quando eu vou buscar pão... Aí mostra tudo. Aí fui cortar o cabelo e encontrei com ele. Aí ele fala tudo. Tudo que tá acontecendo. E a gente achando que a nossa vinda pra cá ia ser uma surpresa. Muito pelo contrário. Seu Francivaldo já sabia. Na verdade, foi uma surpresa pra mim, porque... Só tava esperando antes, né? A gente tá vindo ali uns três, quatro dias depois. Mas é isso. Seu Francivaldo, e o sentimento no seu coração? Porque hoje se passaram seis meses. Na minha opinião, pra todo mundo que eu falo, as pessoas dizem assim, passou muito rápido. Mas na sua opinião, passou rápido ou devagar? Devagar. Devagar, né? Devagar. Mas eu tô feliz por isso, ó. Foi um tempo muito bom pra mim, graças a Deus. Eu também já agradeço o pessoal que acreditaram em mim. Agora o que eu tenho que fazer? Aqui dentro eu não posso... Como é que diz, meu Deus? Eu esqueci. Pensa, pensa. Eu esqueci agora. Aqui dentro o senhor não pode... Assim, eu não posso provar pras pessoas aqui dentro, porque eu mudei. Eu tenho que provar do portão pra fora. Não, para, para. Para tudo, Brasil. Até filósofo o cara virou. É isso, rapaz. É isso mesmo. Porque aqui dentro é uma coisa, lá fora vai ser outra. Lá fora é o teste da vida real. Eu tenho que provar tudo isso aí lá fora, né? Depois que eu saio daqui. Mas hoje o senhor se sente um novo Francivaldo? Hoje eu me sinto um novo Francivaldo. Eu me sinto mais assim, mais e melhor, mais forte. Disposto para enfrentar a vida lá fora. Porque eu sei que eu vou ter muitos problemas lá fora. Eu sei que não é pouco, porque de vez em quando eu acompanho algumas coisas aí. Aí eu... Mas eu estou preparado. Está preparado, né? A vida não é fácil, né, senhor Francivaldo? O senhor vem aí de um histórico muito complicado. As pessoas acompanharam tudo o que aconteceu na sua vida. Tudo o que ainda acontece. Então é um caso que não deixa ele ser delicado. Mas eu estava falando agora há pouco para o pessoal da importância da gente continuar, caso o senhor queira. que nós continuemos te acompanhando ali, né? Te auxiliando em alguma coisa. Agora se o senhor disser para mim, não, Eliseu, eu não quero nem papo mais com vocês. A gente vai embora. Isso aí vai ser difícil. Está certo? Então o que eu estou querendo dizer para você é que nós estamos aqui à disposição. Não é porque o senhor saiu aqui da unidade que o senhor vai precisar de algum apoio, de algum auxílio nosso e a gente vai virar as costas. Muito pelo contrário. A nossa parceria, a nossa amizade, o nosso cuidado, ele vai muito além disso. Eu quero nesse momento também agradecer a todas as pessoas que oraram, que torceram e até as pessoas que contribuíram para a permanência do senhor Francivaldo aqui. Contribuíram no sentido do custeio de todas as despesas, né? Grande parte foi por nossa conta, mas também tivemos pessoas maravilhosas nesse período que contribuíram. Sem elas, a permanência dele não seria possível. Foram seis meses. Além da mensalidade, a gente tem outros gastos mensais que vão surgindo, que ele vai necessitando. Para a gente conseguir honrar todos esses compromissos. O senhor gostou dessa região aqui ou o senhor prefere a nossa região lá? A parte de gostei eu gostei, mas a nossa é mais preferida. É? O senhor gosta mais da região? Ah, que legal! Porque, sabe por quê? Porque lá eu já tenho mais amizade com mais pessoas, né? Já sabe andar melhor na cidade? É, não gosto de andar melhor. Aí eu prefiro mais ficar lá tranquila, ficar sabendo trabalhar, que eu quero só focar no serviço. O senhor quer focar no serviço agora, no trabalho? É, no trabalho, no meu trabalho. Mantenha a mente ocupada? É, manter a mente ocupada. E é assim, seguir a vida, né? Provar para os meus filhos que eu mudei. Eu sei que vai ser muito difícil mesmo, vai ser muito difícil meus filhos querem vir comigo. Mas vai de tempo, porque eu não vou forçar eles. Quando eu encontrar com eles, porque eu não sei quando, mas quando eu encontrar com eles, eu vou chamar os dois adolescentes, ter uma conversa com eles. É super importante, né? É. E falar para eles qual é a vontade deles. Se eles morarem comigo, a pessoa está com eles, né? É, com os tios no caso. Eu quero também dizer ao senhor que nós vamos solicitar, né? Pedir permissão aos tios para que a gente possa fazer uma viagem até a cidade de Parauapebas o quanto antes para o senhor poder encontrá-los. O que o senhor acha dessa ideia? É boa? A ideia é boa. Pronto. A gente viaja até eles e o senhor Francivaldo passa ali um, dois, três dias com eles, retorna para a sua casa. Ou seja, há um processo judicial, né? E a gente não pode detalhar muito acerca disso, principalmente sobre questão de guarda. Ainda é muito cedo. É muito cedo, eu acho. E eu falei para as pessoas, quando o senhor Francivaldo deu a entrada aqui na unidade, que a primeira coisa que a gente teria que fazer é cuidar dele. Se a gente cuidar dele, ele responder aos cuidados, cumprir com responsabilidade, se ele ficar, se ele apresentar uma mudança satisfatória, tanto junto à sociedade, junto à família, junto aos amigos. Se o Francivaldo apresentando uma nova postura, mais segurança, fica muito mais fácil que a gente consiga alcançar os objetivos que ele busca. Não é isso? Tem alguém aqui da unidade que o senhor queria deixar uma mensagem nesse momento? Alguém que o senhor fez amizade, o senhor gostou bastante? Ah, foi bastante gente. Muita gente? É. Quem, por exemplo? Eu só agradeço ao pessoal da clínica aqui, que me receberam muito bem, não fui tratado mal aqui dentro. Vi a nova direção, pensei que ia ser o momento mais difícil, mas foi melhor do que a primeira. Sempre me respeitaram muito bem. Eu acho que eu não dei trabalho aqui dentro da clínica. Aliás, quem foi trabalhar? Muito bom! Não, eu só isso, agradecer a todo mundo. A mulher ali do lancho ali, que falou que se tu não fosse lá, ele ia me pegar. Aí eu, aqui também, aqui quando eu ando, agradecer a menina do carro ali, um policial que eu não sei do nome também, na hora que me vê na rua, me para, fala comigo. Rapaz, você é muito querido aqui nessa região, rapaz. Está famoso mesmo. Me diga uma coisa, a primeira coisa que você vai querer fazer quando chegar lá na cidade. A primeira coisa que ainda deu para fazer. O que que era? Ver ver os filhos. Ah, era ver as crianças, né? Mas o mais rápido possível a gente vai, tá bom? A gente vai resolver isso com toda certeza, fazer essa visita maravilhosa lá. E é isso. As coisas já estão prontas? Está tudo arrumado por lá? Está tudo arrumado, só falta eu tomar um banho. O senhor quer tomar um banho logo para a gente seguir viagem? Sim, trocar de roupa. Então pronto, pode tomar um banho, troca de roupa, que nós estamos seguindo viagem. Bate aqui. Aê, meu garoto. Tamo junto. Deus te abençoe. Vamos te aguardar aqui. Posso fazer um agradecimento de uma pessoa muito maravilhosa? Quem é? Diga. Essa é a Tukuruí. Diga. Essa pessoa é um rapaz. Ele entrou na minha vida assim. Moro lá no mesmo bairro em que eu moro. Toda vez que eu vou na casa dele, nós nos encontramos. Quando eu comecei a passar pelos momentos difíceis, ele falou para eu não abaixar a cabeça. Quando eu saí daquele problema que foi separação, essas coisas. Sempre ele do meu lado. E dizendo para eu erguer a cabeça quando eu vi o problema dos meninos. Aí foi que ele ficou mesmo do meu lado. Que maravilha. Eu saí também de agradecer. De agradecer. Você sabe o nome dele? Sei. E aí quando eu pensei no momento que ele ia me largar de mão, mas nunca me largou. Sempre me dando força. Sério mesmo. Não tenho palavra para agradecer mesmo, não. Qual o nome dele? Tudo que eu fazer por ele vai ser pouco. Eu não tenho palavra. Esse cara ali aqui. Ah, rapaz. Cara, que tol. Esse aqui também, ó. Meu Deus do céu. Eu achando que era outra pessoa, rapaz. Você me surpreendeu. E é isso. Obrigado. Deixa eu ver isso aí. Falar dessa pessoa perto de mim, armou um inimigo. Lá, briga. Lá, dá uma hora. Dá outro abraço aqui. Vai lá tomar um banho, tá bom? Para a gente seguir via. Ah, tá. Deixa eu mostrar uma coisa aqui especial para o senhor. Essa rede aqui estava lá na sua casa. A gente lavou, trouxemos, tá bom? É um presente seu. Deixa eu abrir aqui. E eu quero já mandar um abraço para essa pessoa. Dizer que o senhor já vai sair daqui da unidade ganhando presente. Tá? Uma bichona linda, 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 linda. Estica, estica. Pronto. Está lavadinho, viu? Calma. Você gosta de rede, né? É. Eu dormo em rede. Olha aí, pessoal. Que chique. Você está acompanhando aí nesse momento. Coisa linda. Bora mandar um abraço especial para essa nossa seguidora. Gosta muito do senhor. Gosta muito da sua família. E esse presente aqui já estava guardado lá há muito tempo. Eu falei, não. Vou levar, que é para a seguidora se sentir ainda mais especial. E vou entregar na saída do seu Francival. Eu quero mandar um abraço todo especial. Lá para o Maranhão. Vovó de Caxias. Esse é o presente dela para o senhor. Tá certo? E eu trouxe aqui para demonstrar todo o carinho dela pela sua vida. Manda um beijo para ela. Vovó de Caxias, Maranhão. Vovó de Caxias, um abraço, um beijo. Fico muito agradecido por você estar me acompanhando. Agradecer muito. Agradecer também a mulher dos Estados Unidos que está acompanhando lá no peso da minha casa. Estão muito grátis para as pessoas. Ah, o senhor está mandando um abraço para a Eunice. Dos Estados Unidos. Ah, muito bom. Eu agradeço ela. E a mulher que está lá em casa, uma mulher muito de confiança. Confio muito nela. Adeus. Adeus. Manda um abraço para Deus e para todo mundo. Não é isso, filho? Vai lá, meu filho. Vai se arrumar, vai ser feliz. Vai de lá mais bonito. Pronto, está tudo ok. O homem já banhou, já se arrumou. Até uma caixa de som ele vai levando. É isso. Quero mandar um beijo especial para a Franciane Pereira, de Anamideua, no Pará. Um beijo. Um abraço muito especial. O senhor Francivaldo me faça um recadinho dela aqui. Um beijo, Franciane. Obrigado. Estamos juntos e misturados. Foi um prazer ter alguém tão maravilhosa como você nos acompanhando. Está preparado, meu filho? Vou mandar um abraço para ela também. Dizer que o nosso tempo foi curto. O meu tempo passa lá. Mas com o tempo a gente passa lá. É isso aí. Mas vem aí de passeio e passa lá. Vamos voltar para passear. E falar para ela que o lanche dela é muito gostoso. Ah, tem lanche lá. Tem. Meu Deus, coisinha. Por que você não falou? Aqui está a mala do homem. Meu Deus, mas tem coisa aqui. Não está esquecendo de nada não, meu filho? Está tudo aqui? Está tudo seguro aqui. Aqui está a rede lá da vovó de Caxias Maranhão. Aqui tem mais mala. É isso, né, meu filho? Estamos indo nesse exato momento. Um beijo. Olha, cumprimos aquilo que a gente havia dito a vocês e ao seu principal. Seis meses longe de casa. Seis meses de recuperação. Seis meses tendo a oportunidade de pensar, recomeçar, aprender e entender que você vai mostrar que mudou não aqui para o pessoal de dentro. Lá fora. Agora tem que ser lá fora. Gostar lá fora que eu mudei mesmo. Quero mais participar das coisas que eu participei. E esquecer. Esquecer do bocado. A gente tem que esquecer. Com certeza. Último recado para esse pessoal maravilhoso antes da gente sair daqui. Olhando nos olhos dos nossos telespectadores. A Pau sempre tem que dizer isso. Os nossos telespectadores nesse momento fiquem com a mensagem final do seu Francivaldo. Há minutos de sair da clínica aqui de recuperação. O que eu posso falar para eles, se eu pudesse, dar um abraço mesmo deles, mas é difícil. Eu só tenho que agradecer e mandar um abraço para eles. Um beijo muito especial para eles. Um abraço para os meus meninos também. É a paixão da minha vida. Em breve nós estamos aí para me dar um abraço em vocês. Na minha Majuzinha, no Cadizão, no Maurício. No Didu, na Gabi. É isso pessoal. E para toda a galera de Tocantins. Que me conhece também, está me acompanhando também. Vai do Ribeirão de Areia. Todo mundo já está me acompanhando. Aê, que maravilha. Tamo junto, hein? Tamo. Nova vida. Vamos que vamos. Vamos dar um bom sonho. E é isso. Tchau. I got blood on my hands right now. And I'm stumbling through the dark in the dawn. I have found new ways. But now, I can't be the one that you need. Then I changed my mind, 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 mind. Maybe we got time, 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 time. Oh, my God. false, too. Tchau, too.